É o seguinte, divergir, convergir, essa converge, essa aqui converge, e se você fizer os limites, as razões, um limite dá zero, o outro dá mais infinito, então se a zero é o mais infinito, as duas podem convergir, as duas podem divergir, ou uma pode convergir e a outra divergir, ou seja, o teste é inconclusivo. Bom, vejamos mais um exemplo, mais um exemplo aqui. Ó. Somatória, tá, somatória, de n igual a zero, a mais infinito, de, de, 1 mais 2n2, sobre 1 mais 3n2, n2 elevado à terceira. Essa série converge, ou diverge, 1 mais 2n2 sobre 1 mais 3n2, a terceira. Essa série converge ou diverge? Olha, bem, olhando aí a cara, olhando aí a cara dessa série, eu vou comparar com quem? Se eu vou querer usar o teste, o teste da comparação no limite, que não é esse aqui, é o que estava antes, né? O que estava antes, o teste da comparação no limite. Então, qual é a série que eu vou usar para comparar? Qual é, gente? n2 sobre n2 à terceira. Tá, n2 sobre n2, essa série, vamos ver o que ela dá. É somatória, n igual a zero, não. Errei de novo, né? n igual a 1. N igual a 1, a mais infinito, de quê? n2 sobre n6, matória de n igual a 1, a mais infinito, é essa mesmo, é tão evidente. Tá, é isso mesmo. 1 sobre n4, essa série? Converge. Converge. Agora, vamos para o limite. Que é o limite? Limite com n tendendo a mais infinito, de quem, ó? A série, os termos lá de cima. 1 mais 2n2 sobre 1 mais 3n2 ao cubo. Dividido por quem? Por isso aqui, mas eu vou botar com essa cara. Sobre o quê? n2 sobre n2 a terceira. E você vai ver por que que, em vez de usar essa caracterização aqui, eu uso essa. Porque isso aqui vai ficar simples, ó. Vai ficar o limite com n tendendo a mais infinito. De quem? Aí eu ajeito, ó. Vai ficar 1 mais 2n2 sobre n2, vezes, aí vai ficar n2 sobre 1 mais 3n2, a terceira. Não é isso? E quanto é esse limite? Esse limite aqui dá quanto? Dá 2. Com n tendendo a mais infinito, esse limite aqui dá 2. Limite de uma função racional no infinito. E esse limite aqui, aqui dentro, dá 1 terço. 1 terço ao cubo dá quanto? 1 sobre 27. Que dá quanto? 2 sobre 27. Positivo. Então, como? Como? Esse limite é positivo? Pelo teste da comparação no limite, né? Já que essa série aqui converge, essa série vai convergir. Convergir. Tá? Então, como? Essa série converge. Então, como é a série converge? A série. A série que serve? Somatória de n igual a 1 a mais infinito. De quem? De 1 mais 2n2 sobre o quê? 1 mais 3n2. A terceira. Essa série converge. Logo, logo, a série somatória de n igual a zero a mais infinito de quem? De 1 mais 2n2 sobre 1 mais 3n2. a terceira, essa série com veja. Começando do zero, né? Eu uso o teste da comparação de dados. e depois eu ajusto para pegar a série original. Essa série converge, tá? Então, você tem aí o teste da comparação no limite. Então, você tem o teste da comparação. consequência dele, consequência dele, teste da comparação no limite. Tá? E aí, na próxima aula, nós veremos o teste da razão. Tá certo? Dá para ver o teste da razão. Pronto, vamos encerrar por hoje. Então, pode ser.